Olá meus amigos aqui dos canais Mania de TV, um box show de prêmios do canal Tô Ligado, primeiramente obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais e a gente vai fazer uma sequência de um box que a gente já fez o primeiro, agora a gente vai fazer o segundo aqui, então já tá aberto, não vou ter que abrir novamente o pacote, mas ainda não vi o produto, vou estar vendo aqui agora com vocês, mais uma vez te informando que esse produto, vieram dois produtos, são duas TV Box, a gente já fez um box da primeira, vai fazer um box agora da segunda, lembrando mais uma vez aqui nesse vídeo agora, que eu ainda não tinha falado, esse produto foi enviado no dia 30 de janeiro de 2018 e chegou pra gente no dia 13 de abril de 2018, levou aí 73 dias pra ser enviado, não houve taxação, não foi taxado, ficamos no lucro, foi bom, certo? Muito bom pra gente, amara que os outros produtos também venham assim, sem taxação, já chega o preço e o tempo que a gente tem que esperar. Mas seguindo, vamos lá, esse produto eu tava esperando ele bem porque é um produto bom, de marca e um produto muito bonito também pra você tá pondo aí na sua casa, no seu escritório, no seu quarto, onde você quiser. Então vamos lá, vamos tirar, né, deixar de fazer suspense, ele é bem grande a caixa, deixa eu tentar ver se eu tiro aqui. Pronto, saiu, eu sempre digo que você tem que ter um certo cuidado aí com o produto pra ele não estragar, não se danificar. Então, agora aqui o produto a gente já tirou ele, ó, é uma TV Box da Lenovo, uma das TV Box mais lindas que tem aí pra vender na GearBest, que é parceira aqui dos nossos canais. Então a gente vai começar a fazer aqui essa box, ó, primeiro essa parte que você tira, certo? A gente vai colocar aqui de lado. E na sequência aqui a gente tem, ela agora tá com a fita, a gente vai tirar aqui. E tem do outro lado também, tem outra, outra etiqueta dessa de proteção. Então a gente vai tirar aqui também, vamos ver se a gente tira aqui pra fazer essa unbox. E tentar não danificar o produto, né, pessoal, isso é o mais importante. Então, é uma TV Box da Lenovo, deixa eu ver se tem alguma informação dela aqui na caixa. Ó, tem umas informações aqui que eu tenho que passar pra você antes. A CPU dela é a RK3288 Cortex-A17. GPU ARM Mali 1764. 2 GB de memória, né, RAM DDR3, pessoal. E tem aí, 16 GB de armazenamento. Ela possui Wi-Fi, Dual Band, pode pegar tanto na 2,4 como na 5 GHz. E porta HDMI RJ45 e também uma porta USB. O pacote vem a TV Box, um adaptador, um cabo HDMI e o controle remoto de 2,4 GHz aí que pega. Então esses são os itens que vem, que eu tô mostrando pra você, que vem aqui definido aqui. Agora vamos então abrir ela e mostrar ela pra você. Lembrando a você também que a gente não vai ter agora detalhamento de como funciona. Isso a gente vai fazer depois aí, fazendo uma review e mostrando direitinho pra você. A caixinha é muito top. Vamos pondo tudo pra cá, tem muita coisa pra tirar aqui pelo jeito. De cara já vem a TV Box, olha que lindo que ela é. Ela é pessoal, deixa eu pôr isso pra mais pra cá. Ela é meio que 3D, vai acender umas lâmpadas ali dentro, aqui em cima é onde você liga. Então a coisa mais linda pra você ter em casa é essa TV Box. E ela dá um efeito tridimensional ali de lâmpadas de LED ligadas ali dentro. Na parte traseira dela, você tem o cabo RJ45, a saída HDMI, uma entrada USB e a entrada de energia, certo? E por baixo aqui ó, não tem nada. Aqui na lateral também nada. A frente aqui é só aquelas luzes vão se acender tipo um túnel, vai fazer várias lâmpadas ali acesas. Depois eu vou estar mostrando no outro vídeo pra você. É da Lenovo, uma marca conhecida. E aqui eu vou tirar esse botãozinho onde você aperta pra tá ligando ela aí. É uma das TV Box mais lindas que tem aí pra se vender. Vamos ver o que mais que veio aqui acompanhando essa caixa, além da TV Box. Não tem aqui nada, então deixa isso aqui aqui, esse mesmo, só isso. Vê como é que é essa segunda parte aqui. Vai, tem que tirar esse aqui mesmo. Opa! Mas aqui não tem nada, então vamos pra cá. Lá no fundo daqui agora tem uma caixa. Essa caixa sai fácil aqui, mas não quer sair. Ó, e tirou agora. Aqui vem o restante do material que a gente precisa pra usar aí essa TV Box. A gente vai abrir a caixinha aqui. Como eu não abri antes, pessoal, a dificuldade que eu tenho aqui é a mesma, né, que vocês. Então foi a primeira vez. Mas é muito bem embalado, gostei muito já disso. Ó, vem o manual. User manual, manual em inglês. Manualzinho que eu você tô usando. Vou deixar aqui. O que mais que vem? O controle remoto, como eu tinha falado pra vocês. A fonte de energia. E um cabo HDMI. Mas aí a gente fez um unboxing pra você aí da Lenovo, né, essa TV Box da Lenovo. Eu vou estar deixando todas as informações aí na sequência. E caso você se interessar, vai ficar o link na descrição desse vídeo pra você tá adquirindo esse produto. E depois eu tô fazendo vários vídeos aí a respeito desse produto aí com vocês. Então um grande abraço a todos vocês e até os nossos próximos vídeos tutoriais aqui dos canais Mania de TV, um box show de prêmios e canal tá ligado. Hoje na seleção de produtos da Gearbest, que é uma parceira aqui dos nossos canais, a gente vai te apresentar aí, trazer pra você, uma nova TV Box com um design também novo, arrojado. Um design moderno, que trata-se aí da Lenovo G66 TV Box, conforme a gente tá te mostrando na foto aí. Então é um design bem moderno, além de toda a capacidade dessa nova TV Box que vai aí fazer um diferencial no seu móvel, na sua sala, no seu escritório, no seu trabalho. Então a gente vai falar um pouco mais dela. Antes eu gostaria de dizer pra você que aqui na descrição desse vídeo, a gente vai deixar aí um link, onde você vai ser redirecionado pra tela da Gearbest, que é uma parceira aqui dos nossos canais. Onde você vai tá podendo adquirir todas as outras informações necessárias aí, dessa bela TV Box que a gente tá te apresentando. Então vamos lá falar um pouco mais dela. Olha, ela vem aí com um chip, Rock Chip RK3288. O modelo dela é o Lenovo G66, como a gente já te disse. Esse processador é um processador quad-core Cortex A17 e tem uma velocidade de clock aí de 1,8 GHz. No chip também vem integrado aí a GPU Mali T760. E ele pode reproduzir vídeos em 4K com H265 e também 1080p e também resoluções em 3D. Ele vem com 2GB de memória RAM pessoal e 16GB de memória para armazenamento. Então você pode armazenar aí até 16GB. Na questão do Wi-Fi, da internet dela, ela tem suporte aí pra banda de 2,4 GHz, bem como a de 5,8 GHz. E ela pode aí transmitir perfeitamente nessas duas bandas trabalhando aí, certo? Então a gente vai te mostrar mais um pouco das fotos. Você tá vendo aí que a gente tá deixando pra você. Essas são as fotos dessa nova TV Box aí da Lenovo, que é uma marca também conhecida. Você pode tranquilamente operar jogos com ela. E ela aceita a tela aí, como eu disse, 4K, 2K em H265, decodificador, certo? É uma velocidade muito boa pra você trabalhar. Ela suporta também vídeos em 1080p, vídeos 3D, como a gente já tenha dito pra vocês. Tô mostrando mais algumas fotos. Ela é resistente à água, não à prova d'água. Resistente à água até devido ao seu formato. Além de dar um formato muito bonito. Então a gente apresentou pra você aí, né, a Lenovo G66. Uma nova TV Box que vai fazer o diferencial aí que você estiver pensando em adquirir. Então, mais uma vez eu dizendo, se você estiver interessado, a gente tá deixando o link. É só você ir no link. Qualquer outra dúvida que você tiver aí, basta você entrar em contato. A gente vai estar, na medida do possível, te informando. Mas, pelo design, dá pra você ver que é uma das mais lindas TV Box que a gente já apresentou por aqui. Meus amigos, deixo aqui um grande e sincero abraço a todos vocês. E até a nossa próxima seleção de produtos aqui da Gearbest. Nos canais Mania de TV, um bom show de prêmios do canal, tá ligado? E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma